Então quer dizer que os maiores bruxos da história Já enfiaram essa varinha na p*** Sim Hermione Alvo Dumbledore usou essa varinha Muitas vezes na p*** Por isso se tornou uma arma muito Perigosa para a sociedade Quando Valdemort pegou essa varinha Ele enfiou tanto no p*** Que a aura Dessa varinha se corrompeu Eu pensei em usar em mim Mas eu não posso E eu acho que ninguém mais pode Carcete Harry Uma tentação Deixa eu enfiar na p*** uma vez pelo menos Cala a boca Ronaldo Que foi? Vai dizer que você não quer também É a melhor varinha Pô, todo mundo enfiou na p*** Menos nós Nós podemos também, vai Pera aí Harry O que você está fazendo? Harry! Harry! Você é um filho da p***, sabia? 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 Você é um filho da p***, sabia?